Meu nome é Luisa, eu tenho 18 anos, eu sou do Campo Chapecó, eu faço ensino médio integrado ao curso técnico em informática. Então, antes mesmo de eu entrar no Instituto Federal, eu já conheci um pessoal que estudava lá, e eu via que eles tinham amigos que já tinham vindo pelo ProPsy pra cá, e eu achei isso muito legal, muito legal mesmo. Mas eu entrei no IFS que já pensava no ProPsy, daí eu fui atrás, no primeiro edital, eu já li ele inteiro, assim, aí eu fiquei, não, então eu tenho que ter uma nota incrível, então eu vou estudar pra caramba, e daí, assim, foi. Eu fiquei estudando bastante pra isso, foi bem puxado, mas deu tudo certo no final, acabou dando certo. Sozinha é a primeira vez que eu viajo. Eu fiquei bem nervosa, na verdade, quando eu vi que eu fiz uma semana, porque eu nunca viajei sozinha, nunca morei sozinha, nunca esteja morando sozinha, mas nunca me virei sozinha, sem ter minha família por perto. Então, era tudo novo, eu tava nervosa pelo projeto, eu tava nervosa por onde eu ia morar, pelo lugar novo, por tudo. O mais difícil foi eu me virar sozinha, mesmo assim, porque eu tô morando com o outro pessoal do ProPsy, mas a gente se ajuda muito, mas, de qualquer forma, eu sinto falta de não ter o pai e a mãe por perto. Sinto falta, mas eu gosto dessa independência mesmo. Eu tô aqui no ISEP desde o dia 15 de setembro, tô aqui no projeto The Root, e eu vou ficar aqui até o dia 10 de dezembro. E o teu projeto, me conta dele, do que se trata o projeto, o que você faz no projeto? Então, o The Root, ele é um aplicativo que gera rotas turísticas de acordo com a sua personalidade. Quando tu faz o login no aplicativo, ele pede todo um teste de personalidade, onde ele pede coisa que tu gosta, se tu gosta de aventura, se tu gosta de um lugar mais calmo, e dessa forma ele vai moldar uma rota pra ti. Além de tu ter uma rota personalizada, ele ainda olha a questão do clima, ele olha onde você tá, quanto que tu quer caminhar, se tu quer ir de carro, se tu quer ir a pé, se tu quer ir em grupo. Tu quer ir em grupo, ele faz uma média da personalidade de todas as pessoas de lá. E dentro desse projeto, a gente, como teve várias coisas, que a gente ia modificar. A gente queria modificar o layout, a gente tinha que corrigir todos os erros do aplicativo, e a gente queria fazer a parte de gamificação no aplicativo, que seria pegar dinâmicas de jogos e colocar no aplicativo que não é um jogo. E daí, eu fiquei com a parte de planejar a gamificação, e ajudei, a gente tem um grupo, e daí eu e as meninas no Maranhão, que são quem eu tô trabalhando junto, a gente fez a parte de layout, remoldou tudo. Então agora eu tive uma experiência mais, como seria se eu trabalhasse com isso, todos os dias. E foi uma coisa que eu vim pra cá não sabendo direito o que eu ia fazer da minha vida, e tô saindo certa que eu quero continuar nessa área, sabe? Então foi um divisor de águas pra mim, porque eu soube que realmente é muito legal trabalhar com isso, e que é uma coisa que eu amo fazer. O projeto que você trabalha com outras pessoas, elas são de que lugares? Eu trabalho com mais seis pessoas, elas são todas do Instituto Federal do Maranhão, e são cinco de Sistemas da Informação, um de Ciências da Computação e um de Administração. Aí a gente se divide com o que cada um se sente mais confortável, com a área de cada um, e tá tudo certo até agora, né? E tem aqui no Zé, que você convive com pessoas também de outras partes do mundo? Sim. A gente vê bastante pessoas falando inglês, assim, por exemplo, ali na sala onde eu trabalho, tem, tu tem que chegar falando inglês ali dentro, assim, é bem... Tipo, eu nunca cheguei e conversei pedindo, ah, de qual parte que tu é, de onde que tu vem, mas às vezes tu chega lá e a pessoa fala inglês contigo, assim, então tu tem que se virar. Mas, no geral, é bastante portugueses e brasileiros, que é o que tem maioria aqui. Aí, às vezes, tu vê pessoas de outras partes do mundo, mas o que eu convivo mesmo são brasileiros e portugueses. E teve algo no projeto que você achou inovador ou muito diferente do que você já tinha visto lá no IFSC? Eu, pra mim, essa parte de ter um teste de personalidade e ter uma rota personalizada, essa questão, toda a lógica por trás disso é incrível, assim, é uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar antes. Que, tipo, eu sei que tem coisas que já fazem isso, mas é uma coisa que eu nunca tive nenhum contato e eu ver como que o programa aquilo, como que tu chega pra fazer isso, foi uma coisa muito inovadora pra mim. A gente chegou, eles apresentaram o campus pra gente, eles deram um kit de boas-vindas, eles nos recepcionaram muito bem, como se fosse uma família, então a gente se sente parte disso tudo também. É um divisor de águas, assim, tipo, esses dias a gente saiu e a gente voltou de madrugada pra casa e era às 5 da manhã, tava eu e a Júlia e a gente tava se sentindo totalmente segura numa rua escura às 5 horas da manhã, sabe? É uma coisa que no Brasil é muito diferente, sabe? Que é uma... a questão de segurança pesa muito, muito, muito. Mas também eu sinto algumas dificuldades, por exemplo, a questão dos portugueses, às vezes eles têm um pouquinho de preconceito com os brasileiros, é uma coisa que às vezes eu sinto. E eu acho que a questão do dinheiro também, eu acho, tipo, o poder de compra que tu tem aqui é muito diferente do teu poder de compra do Brasil, se tu for parar pra pensar, sabe? E eu vim 7 dentro da casa hoje, somos nós 4 do Propsia aqui de Porto, aí tem um menino que faz psicologia na Universidade do Porto e tem um menino e uma menina que fazem pós-graduação. Daí são todos brasileiros, a gente se dá muito bem, na verdade a gente se tornou uma grande família também. Aí eu levo toda a parte comercial de um aplicativo, toda a parte de saber como trabalhar com isso, e eu levo toda a questão cultural de Portugal, todas essas experiências, essas palavras que às vezes significam alguma coisa pra gente, pra eles é uma coisa totalmente diferente. Eu levo experiência, eu levo tudo, assim, eu sou uma pessoa completamente diferente de quando eu vim, uma pessoa totalmente mais evoluída e mais madura, enfim, infinitas vezes com mais conhecimento. e eu vou levar toda essa vontade de aprender, porque aqui tu vê o quanto que se tu se deixar aberta, tu aprende milhões de coisas. E eu vou voltar dessa forma, querendo aprender milhões de coisas. Faz porque vai ser uma experiência incrível, não fica com medo, eu sei que pode ser um pouquinho excitador se tu for parar pra pensar, mas vale totalmente a pena, todos os perrengues vão ser incríveis, porque tu vai ver como isso vai ser um aprendizado incrível, mas as coisas boas superam todas as coisas ruins e tu vai aprender horrores e vai ser incrível. Por favor, faça, porque vale totalmente a pena. Pensar mais na questão das notas, que eu acho que é o essencial, é o que vale mais pontos. E se eu esforçar, assim, eu acho que uma coisa que eu fazia muito, que foi diferencial pra mim, foi que mesmo, sei lá, eu tirava oito numa prova, eu fazia a recuperação. Eu fazia a recuperação porque eu tentava mesmo sempre tirar mais, mesmo que não dava, sempre tentava tirar mais. E eu sempre tinha reforço, eu sempre estudava em casa, eu sempre tentava dar o meu melhor em tudo. E isso acabou dando certo, pra mim. Claro que é uma coisa muito pessoal, mas pra mim isso funciona muito, eu acho que é uma coisa essencial pra quem quer passar no profissional. Eu valorizo muito porque eu acho que isso é uma experiência que não é toda a escola que dá. Isso é uma coisa que é muito do Instituto Federal e que é uma coisa extremamente importante, que às vezes a gente não dá valor, mas é uma coisa que aqui eles não fazem muito, inclusive. Então, sim, tem várias coisas que são melhores aqui, mas a gente é muito melhor em muitas coisas. Então, eu tô orgulhando do IFES, pelo incentivo que ele dá pros alunos. Pela questão das bolsas, pela questão de incentivar os alunos a virem até aqui e fazerem isso tudo, sabe? Isso é uma coisa que aqui eles não fazem.